Forró Garotos Pancadão, a mistura do Brasil Mais um apaixonado aí meu velho! Vamos se apaixonar! Aquele pau aí, tchou! Fico na espera, sabe se você vem A noite está longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Dá uma vontade louca de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho por esse reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe tanta mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera, meia noite Isso já é uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade De duas horas, quanta saudade Só dez da manhã Pois eu vou te amar Pra valer E eu Alô, Jota! Bora, meu velho! Bora balançar! Fico na espera, pra ver se você vem A noite está longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar O tempo é inimigo e corre devagar Dá uma vontade louca de te encontrar E te matar de prazer E eu fico sozinho por esse reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo Que não existe tanta mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera, meia noite Isso já é uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade Duas horas, quanta saudade Só dez da manhã Pois eu vou te amar Onze e meia, eu tô na espera, meia noite Isso já é uma da manhã Você me apareceu Um e meia, que felicidade Duas horas, quanta saudade Só dez da manhã Pois eu vou te amar Pra valer E eu Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Alô, Bruno do B2 aí, meu velho Gravando tudo ao vivo aí, meu velho Bora balançar É paredão ligado quando é bota estourado Dança gatinha, creme safadinha É paredão ligado quando é bota estourado Dança gatinha, creme safadinha A peiposada chega de tanta levantada A galera agita quando eu toco essa pisada Pererê, barará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererê, barará A galera agita quando eu toco essa pisada Pererê, barará A galera agita quando eu toco essa pisada Bora, velho É paredão ligado quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme safadinha É paredão ligado quando é bom tá estourado Dança gatinha, treme safadinha A plebosada chega de tanta levantada A galera agita quando eu toco essa pisada A galera agita quando eu toco essa pisara Forró Garotos Pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Aí o volume dois aí, não vem? Bora, 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 vem! É pra tocar em todos os paredão, meu velho É Garotos Pancadão aí Garotos Pancadão, tá chegando na balada O som já tá tocando, eu vou cair nessa pisara Tá todo mundo doido pra dançar o batidão Esse novo som é dos garoto pancadão Garotos Pancadão, tá chegando na balada O som já tá tocando, eu vou cair nessa pisara Tá todo mundo doido pra dançar o batidão Esse novo som é dos garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão Só que tá tocando é os garoto pancadão Garotos pancadão, tá checando na balada O som não tá tocando, eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar um batidão Esse novo som é dos garotos pancadão Garotos pancadão, tá checando na balada O som já tá tocando, eu vou cair nessa pisada Tá todo mundo doido pra dançar um batidão Esse novo som é dos garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é dos garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é dos garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é dos garotos pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Olha o swingão, olha o swingão O som que tá tocando é os garoto pancadão Alô minha galera, Marcelo Norte e Nordeste aí meu velho Bora balançar Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Ficou quebrando tudo na balada Descendo até o chão, carinha de safada Fiquei observando ali parado Pensando o que fazer, ficou uma cantada Chegou quebrando tudo na balada Descendo até o chão, carinha de safada Fiquei observando ali parado Pensando o que fazer, ficou uma cantada E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o banambara e nem o berê-berê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o banambara e nem o berê-berê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer E se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o banambara e nem o berê-berê Muito melhor do que o tere-tchê-tchê Vou pegar minha rocha e tome, tome, tome pra valer Chegou quedando tudo na balada Eu tinha safadinho, carinha de safada Fiquei observando ali parada Pensando o que fazer, se deu uma cantada Chegou quedando tudo na balada Descendo até o chum, carinha de safada Fiquei observando ali parada Pensando o que fazer, se deu uma cantada Meu se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Você ganha o xitome, tome, tome pra valer Meu se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Vou pegar o xitome, tome, tome pra valer Meu se eu te pego eu já sei o que fazer Não é o barabara e nem o bereberê Muito melhor do que o tere-tê-tê Vou pegar o xitome, tome, tome pra valer Forró, garotos, pancadão A mistura do Brasil Alô Carlinho, produção meu velho Tá que limpar o aí de ouro A moda agora é dançar na pisadinha Ô Tanspiricé, balance a bundinha Vem no compás, dê uma rodadinha Sua simpatia que incomode a pisadinha A moda agora é dançar na pisadinha Ô Tanspiricé, balance a bundinha Vem no compás, dê uma rodadinha Sua simpatia que incomode a pisadinha Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Mas o gostoso é o solinho Olha a sacanagem, meu velho Bota pra descer, meu prode Alô Alô A moda agora é dançar na pisadinha Ô Tanspiricé, balance a bundinha Vem no compás, dê uma rodadinha Sua simpatia que incomode a pisadinha A moda agora é dançar na pisadinha Ô Tanspiricé, balance a bundinha Vem no compás, dê uma rodadinha Sua simpatia que incomode a pisadinha Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Lá vai o meu amor Lá vai meu amorzinho Remando, remando Remando no barquinho Remando, remando Remando, remando Mas o gostoso é o solinho Aquele pau aí, Joe Forró, garoto Do espancadão A mistura do Brasil Não acreditava em amor à primeira vista Pra ter você aparecer de um jeito inesperado Desculpa, mas eu vou dizer o quanto eu te quero Eu sei que você ainda está apaixonada Por esse cara que um dia só te fez sofrer Eu sei que é errado Eu não aguento mais ficar aqui trancado sem essa decisão Eu preciso de você aqui comigo pra tirar-me dessa solidão Me dá uma chance Me dá uma chance É o que eu sempre quis É o que eu sempre quis E te mostrar um grande amor Não acreditava em amor à primeira vista Até você Até você aparecer de um jeito inesperado Desculpa Desculpa, mas eu vou dizer o quanto eu te quero Eu sei que você ainda está apaixonada Por esse cara que um dia só te fez sofrer Eu sei que é errado Mas escuto o que eu vou te dizer Eu não aguento mais ficar aqui trancado sem essa decisão Eu preciso de você Eu preciso de você aqui comigo pra tirar-me nessa solidão Me dá uma chance De te fazer feliz Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar o meu amor Me dá uma chance De te fazer feliz Me dá uma chance É o que eu sempre quis Me dá uma chance Prometo te fazer Esquecer o que passou E te mostrar o meu amor Música Música Forró Garotos Pancadão A mistura do Brasil Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Quando me viu com outra do meu lado E eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver Olho na tela, não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 não Olho o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Não, 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 olha o dedinho balançando dizendo que não Até que teve um pouco de humildade, falou só um pouquinho da realidade Que tá sofrendo Quando me viu com outra do meu lado, e eu completamente louco, apaixonado Entrou em desespero Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Me liga todo dia querendo me ver, olho na tela não quero atender Amanhã eu mando um vídeo pra você Forró Garotos Pancadão A Mistura do Brasil É no volume 2, hein garoto Pancadão Eu cheguei na balada com estilocentação Portando o cordão de ouro, arrasando o coração A menina vira quando escuta o barulho do sozão Uma charada tá de bico, põe na pinta de patrão Eu cheguei na balada com estilocentação Portando o cordão de ouro, arrasando o coração A menina vira quando escuta o barulho do sozão Uma charada tá de bico, põe na pinta de patrão Reboi ostentação, reboi ostentação Na balada com as novinhas, só rola o whisky do bom Reboi ostentação, reboi ostentação Eu tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Reboi ostentação, reboi ostentação Na balada com as novinhas, só rola o whisky do bom Reboi ostentação, reboi ostentação Eu tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Chefe na balada com estilocitação Cortando o cordão de juro, arrasando o coração A menina pira quando escuta o barulho do sozão A charada tá de bico com minha pita de patrão Cheguei na balada com estilocitação Cortando o cordão de juro, arrasando o coração A menina pira quando escuta o barulho do sozão A charada tá de bico com minha pita de patrão Reboi, ostitação, reboi, ostitação Na balada com a novinha, só malão, esqui do bom Reboi, ostitação, reboi, ostitação Tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Reboi, ostitação, reboi, ostitação Na balada com a novinha, só malão, esqui do bom Reboi, ostitação, reboi, ostitação Tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Reboi, ostitação, reboi, ostitação Na balada com a novinha, só malão, esqui do bom Reboi, ostitação, reboi, ostitação Tiro onda de estilo e de camaro, meu irmão Forró, garotos, pancadão A mistura do Brasil Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, a moçada é só filé Vai, 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 meu velho Quando eu chego no salão, eu não fico parado Tá cheio de gatinho, vou pegando ali do lado Eu tomo uma cachaça pra me ficar maneiro Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, quero ir até o fim Quando eu chego no salão, eu não fico parado Tá cheio de gatinho, vou pegando ali do lado Eu tomo uma cachaça pra me ficar maneiro Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, eu não fico parado Tá cheio de gatinho, vou pegando ali do lado Eu tomo uma cachaça pra me ficar maneiro Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão, quero ir até o fim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Forrozeiro, forrozeiro, forrozeiro sim Quando eu chego no salão quero ir até o fim Forró, garotos, pancadão Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela O sal tá lavado, eu tô acelerado Eu tô na boa, eu tô na paz, eu tô na fé Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé do freio, bota a mão na manivela O carro tá lavado, eu tô acelerado, eu tô na boa Eu tô na paz, eu tô na fé Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Só é feliz do amor, quem sabe o que quer Então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza, então vem, então vem, então vem, então vem Você é a cara da riqueza Acelera, acelera, tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera, tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera, tira o pé do freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé no freio, bota a mão na manivela Acelera, acelera Tira o pé no freio, bota a mão na manivela